E aí? Hoje nós temos calor aqui em São Paulo, eu tô super feliz que tem calor, até a gente camiseta, né? Dia de mostrar tatuagem. Nós estamos aqui na Taterinha, que é o espaço de cursos da Tatera Taterá. No centro de São Paulo, estamos aqui na Avenida São Luís, Galeria Metrópole, perto da Biblioteca Amado de Andrade. Aqui, só pra vocês saberem, além de ter cursos e algumas reuniões, também uma parte do acervo da biblioteca fica aqui, né? Como eu falei da última vez, a Tatera Taterá, ela não só é uma livraria, mas também ela funciona como biblioteca. Então, quem visita é muito difícil de sair sem um livro, pra levar pra casa. Bom, hoje no Conselhos para Quem Escreve, a gente tem duas prosadoras. Então, nós temos a Lini Valleck e a Adriele Alarcon. A gente vai falar de vários assuntos, o tema que eu tinha escrito, assim, pra gente conversar, é escrever a partir da experiência e escrever a partir do desconhecido. Uma das ideias, assim, de pintar esse tema foi que, bom, nas duplas que nós já tivemos aqui, né? Que o Juliano Fuchs e a Frantista Criscelli são, enfim, ela escreve prosa, ela escreve poesia e ele prosa, mas eles são pessoas que têm outros idiomas, como fundadores da literatura deles, né? Ela é italiano e ele em espanhol. Aí, depois nós tivemos a Lube Prats e Marcelino Freire, né? A Lube é poeta, Marcelino é prosador. E a gente comentou um pouco dessa história de quem escreve tem que se mexer, né? Os dois têm, além da própria literatura, tem muitos projetos literários que, enfim, que eles fazem, né? Depois nós tivemos duas pessoas que escrevem poesia, que é a Jo Freitas e o Paulo Ferraz, né? Que a gente falou bastante a respeito de vários temas e a influência da América Latina na produção dos dois. Enfim, e por fim, não menos importante pra fechar esse ciclo, né? Eu convidei as duas e eu pensei um pouco, porque são duas mulheres muito ativas, e as pessoas, elas enfrentam um lugar que eu acho que a maioria dos escritores têm um pouco de medo, que é escrever na internet, né? A gente não vai falar só disso, mas eu acho que falar disso é algo muito importante, porque elas fazem bem. E tem muita gente que, às vezes, não sabe muito como lidar com essas outras coisas, né? Eu vou pedir pra Língua e a Brielle se apresentarem, porque eu gosto quando a pessoa se apresenta, porque ela fala menos bobagem do que eu falo. Mas, então, a partir dessa experiência, enfim, de toda essa literatura que está constituída, né? E desse desconhecido que são coisas que você tem que pesquisar, ir atrás, e eu acho que a função das pessoas que, enfim, querem trabalhar com literatura, seja prova, seja poesia, passa um pouco por isso. Se você puder, Língua. Ah, Língua. É. Bem, primeiro, bom dia ou boa tarde pra quem estiver assistindo agora, ou no futuro, ou em algum momento. Porque a cada dia tem obrigações do futuro, obrigada. Bem, eu sou escritora, ilustradora, escrevo na internet já tem alguns anos, tenho um blog, escrevo na Caixa Capital, também atualmente tem um zine, fui da internet para o impresso, né? Porque... Eu sempre achei que tivesse dois juntos. Também, também. Que é o Bobagens Imperdíveis, eu até trouxe aqui. Que por muito tempo foi a minha newsletter, né? Que eu escrevia por e-mail para os leitores. Eu tô meio que me apresentando de trás pra frente, né? Começando agora até ir lá pra trás. Eu nasci em Minas, na verdade, mas eu acho super estranho quando eu vejo em entrevistas, ah, é nascido em Governador Valadar. Gente, erraram no que que cidade é essa? Porque eu vim super bebezinha pra... Vim, né? Fui super bebezinha pra Brasília, que foi onde eu cresci. E vim pra São Paulo já tem uns 4 ou 5 anos. Então, ah, escritora paulista, também não. Ah, brasiliense, também não. Mas, assim, fico aí nesse mundo aí. Eu sou formada em publicidade, opa, por algum, sei lá, caso do destino. Trabalhei como... Eu sou ex-publicitária, né? Trabalhei como redator um tempo, até fazer essa transição pra, enfim, ter a minha carreira de escritora, trabalhar integralmente como escritora e artista independente. E toda essa aventura que é ser artista independente no Brasil. É. Ah, muito obrigada. Queria dizer também que a Aline sempre fala... Eu escrevo isso, mas é bom falar pessoalmente, né? Que é uma das inspirações mesmo, até pra eu, que sou mais velhinha, continuar fazendo meus corres, né? Porque tem um lugar, assim, que é muito difícil de você continuar, né? Porque parece que a dificuldade é muito grande, né? Quando você quer fazer as próprias coisas, e tal. Eu até falo num desses, que já estão em agosto, já posso fazer a grande lista das rejeições desse ano. Mas rejeição, né? Porque você quer dar muita cara. Mas também tem esse lugar de ir atrás, né? Então eu acho que a Aline é muito bom ouvir ela, porque a gente sempre sai, não, muitas coisas. Que bom, porque às vezes eu fico pensando... Eu passo por ciclos, assim, eu passo por ciclos de nossa, vamos fazer isso, olha o meu trabalho, que maravilhoso, fazer revistinha e desenhinho. E aí eu passo por ciclos de vou parar com tudo isso, vou entregar o bico, chega. Estabilidade, na CLT, vamos ficar certíssimos. Mas CLT hoje também é uma promessa muito estante, né? Então vamos ficar nessa mesmo, já que é pra ficar na merda, vamos fazer o que a gente gosta de fazer. Verdade, muito bem. Então a Adri se apresentar, a Brielle é lá, com... Bom, vamos lá. Oi, gente. Eu sou formada em comunicação social, vou fazer o contrário, vou falar de alguém pra hoje. Que é uma forma menos corajosa de falar que eu também fiz publicidade. E depois disso eu fiz filosofia, então eu tava um pouquinho perdida aí nesse rumo, né, da vida. E eu comecei a escrever, na verdade, por causa das redes sociais. O caminho foi um pouco contrário, assim, né? Eu escrevia no Facebook pra amigos, comecei a ter um retorno legal, pessoas comentando, eu falei, ah, poxa, talvez tem alguma coisa aí, né? Vamos tentar ver o que dá pra fazer, né? Então o meu caminho como escritora, eu me descobri como escritora, e foi uma descoberta recente, assim, a primeira vez que eu falei, ah, sou escritora, eu travei depois, assim, tava conversando com uma moça num evento, ela falando do livro dela, eu falei, tipo, ah, também sou escritora, talvez seja por isso que a gente se conhece, assim, por amigos, tal. Ela, legal o que você faz? Eu, tipo, opa, pera, escritora, tá, travei, assim. Aí, então pra mim é uma descoberta muito recente, é algo que eu tô começando a trabalhar mais agora, e começando a pensar, né, nas implicações disso, em como organizar a minha vida. A partir disso é uma experiência um pouco diferente da Daline, porque eu tenho outro trabalho, né, eu faço um trabalho muito mais corporativo, e foi daí que eu tiro, na verdade, a experiência, né, que a Ana falou aqui da nossa conversa hoje. Começou por aí, de tentar trabalhar com essa esquisitice, né, com essas diferenças éticas, estéticas, que surgem de você, de repente, estar no meio de um polo empresarial em São Paulo, fazendo um trabalho, né, bem diferente de um trabalho criativo no sentido da escrita, né, então, pra mim foi meio que um caminho pra trabalhar um pouco com isso também, né, pra liberar um pouco esse estranhamento que existia no cotidiano, né, então, pra mim é um tema bem caro, porque é mais ou menos a minha trajetória, na verdade. Então, e aí pegando o gancho, né, porque a Adriele, ela escreve muitas crônicas a respeito da vida na... a vida do trabalho, né, o trabalho acho que é um tema, né, da vida de quem trabalha ali na berrinha. E aí é de food truck, ônibus biarticulado, gente terno, gente sem terno, enfim, e aí com as implicações políticas também que esse mundo corporativo, enfim, desse polo empresarial traz, né, e, grande, eu queria que a gente conversasse um pouco, falar um pouco da... como que a experiência de vocês é tratada na própria obra, né, a Aline tá com as aguardias não sabem de si na mão, acho que talvez ela possa falar um pouco do livro, né, ele tá... ele foi editado pela Roco, e ele também dá pra baixar no Kindle, enfim, né, então, agora a gente tá entrando nas gerações que vão ler, né, no... adoro, adoro, livro digital, né. É, inclusive eu tenho dois livros de contos que só existem de forma digital, que é o Pequenas Tiranias e Pessoania Crônica, então, tanto eu tenho a Babai Esquerda de Vez que é só no impresso, quanto eu tenho outro que é só digital, enfim, mas é uma maravilha, assim, né, a diversidade de formatos que hoje a gente tem pra escrever, e a internet também é um desses formatos, né, às vezes a gente não considera muito quem escreve blog, quem escreve um vídeo, quem escreve fanfic, a gente não considera, mas é uma outra forma válida de publicação, e As Águas Vivas Não Sabem de Si que é o meu primeiro romance, eu escrevia muito conto, muita crônica, textos menores, e foi o meu primeiro romance mais longo, assim. E ele... ele é sobre uma mergulhadora que tá numa expedição a 300 metros de profundidade numa missão pra sondar ali o oceano, mas numa missão que também ninguém sabe muito bem qual é o verdadeiro objetivo, e são cinco pessoas fechadas numa estação a 300 metros de profundidade, um livro se passa inteiro no oceano e às vezes traz as histórias, a perspectiva também de criaturas marinhas pra intercalar com a história dessa mergulhadora e da equipe dela. E é uma coisa, essa coisa da experiência, né, que a gente busca sempre o próprio repertório, na própria vida, na própria bagagem, coisas pra, né, pra gente compor as nossas obras, as nossas histórias. E com as Águas Vivas, eu fui num universo completamente diferente pra mim. É isso que eu acho lindo, quando eu soube, você falou isso, é tão bonito, porque você nasce na frente do mar, então o mar é pra viver no dia a dia. Exato, eu fui conhecer o mar depois de velha, assim, sabe, adulta, porque eu vivo em Brasília, eu não sei nem nadar, eu juro que depois que eu lancei o livro, não, agora eu vou aprender a nadar, não aconteceu, porém, sai na minha lista de projetos, futuros. E eu busquei justamente, na verdade, tem uma questão pessoal muito, assim, né, o que eu escolhi esse tema, porque antes eu queria ser bióloga, antes de, já quis ser bióloga, já quis fazer história, já quis fazer um monte de coisa, não fiz, né, porque publicidade, ah, vamos trampar alguma coisa que dê dinheiro. e aí, essa minha vontade frustrada de ser bióloga, e bióloga marinha, eu acabei estra vazando nessa história, porque o interesse por ciência continuou, o interesse pelo desconhecido continuou, então eu gosto muito de ler, de pesquisar, de ver documentários, e essa questão do cinema, me intrigou tanto, que eu precisava escrever sobre isso, porque, aqui no nosso planeta, está aqui do nosso lado, um mundo que a gente não conhece, que é 95% ainda inexplorado, a gente conhece muito mais o espaço, do que vive no próprio oceano, então eu me partiu a pergunta, o que que existe lá embaixo? Será que existe outra forma de vida, inteligente, compatível com a nossa? Então eu fui explorar isso, usando outra mergulhadora, já que eu não teria coragem, de mergulhar eu mesma, para descobrir, então coloquei uma mergulhadora lá, para tentar descobrir o que que tem, mas, por mais distante que seja, o tema de mim, da minha experiência, eu sinto ao mesmo tempo, muito próximo, porque vem de leituras que eu faço, dos meus interesses, e os próprios personagens, sempre partem de pessoas que eu conheço, ou de aspectos meus, ou de, a gente sempre costura, a ficção, a gente pega tudo que a gente conhece, as nossas diferenças, o que a gente é, as pessoas que a gente conhece, bate no liquidificador da arte, de acordo com a teoria de Amanda Palmer, que, tudo a gente faz esse liquidificador da arte, então não tem essa, de, ah, fulano escreve sobre a própria vida, isso não tem valor, todo mundo escreve sobre a própria vida, a diferença é, o quanto você vai bater, esse liquidificador da arte, então, às vezes, essa mistura pode ficar, bem homogênea, você não consegue identificar, de onde vem os ingredientes, às vezes, ela é uma, fica uma massa um pouco mais rústica, pedaçuda, que você sabe, da onde vem os ingredientes, então, eu acho que o As Águas Vivas, eu tive que bater um pouco mais, mas, vem da minha própria vida também, essa experiência, do que eu escrevi, enfim, do que eu criei ali. Conta aí, desconto então, Vê? Conto, conto sim. Eu achei engraçado, na verdade, o comentário que você falou, que você fechou agora, com a questão do liquidificador, e a participação da nossa vida, que, quando eu comecei a escrever, eu falei, agora é sério, agora eu vou tentar fazer isso mesmo, vou investir, foi bem numa época, que eu estava lendo, um livro de ensaios, da Hannah Arendt, que ela fala sobre, se não me engano, se chama Homens em Tempos Sombrios, e é curioso, porque, tem um único ensaio, é que ela fala sobre uma mulher, no meio desse livro, só que ela fala de uma mulher, justamente, da Karen Blixen, justamente, porque ela trabalhava, com um heterônimo masculino, e aí tem um trecho, que acaba fundindo um pouco, você não sabe, mas se a Hannah falando, ou se a Karen falando, mas ela diz que a Karen, falava isso, sobre como as histórias, estão ao seu redor, e para ela, a diferença, para você acessar, essas histórias ou não, é a capacidade, de usar a imaginação, a sua capacidade, de recontar a história, de contar, de desmontar ela inteira, e de poder entregá-la, de alguma forma, e a entrega que você tem, nesse processo, e a paciência, que existe nesse processo também, e quando eu li isso, eu fui tipo, uau, nossa, assim, é um pouco, é isso que eu quero fazer, é isso que eu faço, é isso que eu enxergo um pouco, com os meus continhos, com as crônicas, assim, e para mim, isso acaba sendo uma experiência, um pouco diferente, porque eu escrevo muito no ônibus, eu escrevo muito no trem, como eu tenho um outro trabalho, de oito horas, nove, que você acaba ficando mais, tempos de deslocamento, eu falei, bom, dá para transformar esse trem, tempo de deslocamento, que normalmente é um tempo morto, é um tempo que, se eu vou de metrô, eu estou odiando todo mundo, pelo projeto de metrô de São Paulo, se eu vou de ônibus, eu estou odiando todo mundo, pelo trânsito, e se eu vou de bicicleta, eu sou mais feliz, de fato, quando eu vou de bicicleta, mas eu tenho que vencer a preguiça, isso nem sempre acontece, eu descobri que era um tempo, que para mim funcionava, que eu consegui escrever, dentro desse tempo, e que me conectava muito, com as pessoas ao meu redor, então, ao invés de eu ter, esse momento de, de angústia, de, poxa, você não tem o seu espaço pessoal, tão respeitado, você tem muitos conflitos, dentro do transporte público, é um momento muito desgastante, eu conseguia trabalhar de outra forma, então, muitas crônicas, que eu comecei a escrever, nesse deslocamento, esses nanocontinhos, surgiram de trechinhos de conversa, que eu pesquei, de pegar uma situação, que aconteceu do meu lado, enquanto o ônibus passava, então, acabou acontecendo isso, e nisso, as redes sociais foram muito importantes, porque me ajudaram, a pôr para fora, porque antes tinha esse efeito, de chegar em casa, anotar no caderninho, eu tenho que, sei lá, uma filha de 50 caderninhos, com coisas que, honestamente, eu não acho que um dia, eu vou passar limpo, eu acho que elas vão continuar lá, nos caderninhos, e as redes sociais, me ajudaram nesse sentido, de começar a pôr para fora, e de começar a arriscar mais, então, isso, trabalhou muito, com o meu processo criativo, com a minha forma, de criar, de fazer mesmo, então, para mim, isso foi bem importante, e os contos, acabam surgindo disso, da vivência que eu tenho, de um estranhamento, que surge, no meio de uma reunião, mega corporativa, e eu falo, poxa, pera, isso aqui não encaixa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, tem alguma coisa, às vezes, menos cinza, do que eu esperaria, nesse ambiente, e às vezes, exatamente cinza, como eu esperaria, nesse ambiente, então, eu acho que tem um pouco, desses dois universos, que eu tento, traduzir nos textos, eles são muito pessoais, mas eles também, trabalham muito com isso, com a capacidade, de costurar um pouco isso, acho que é muito legal, eu escrevi um romance, ele foi publicado em 2007, já faz 10 anos, que se chama Acordados, e é engraçado, porque, eu era advogada, de escritorião, e cara, era exatamente isso, e o livro é quase, vamos dizer, a moldura narrativa, grande do livro, ela é um caso real, que eu estive, e aí você tem muito expertise, até para escrever, os detalhes, e é uma loucura, a vida corporativa, porque as pessoas, elas têm que ser outras pessoas, e eu me sentia, tipo, muito super herói, assim, que de dia, lá, ficava fora quente, aí de noite, ia para balada, era muito da ladeira, então, no Acordados, também, dá para ver, um pouco, esses dois lados da moeda, de como que a pessoa, se comporta na vida corporativa, e depois, quando ela vai para casa, o que acontece? No caso do livro, ninguém nunca vai para casa, porque é tipo, por isso que chama Acordados, de Acordo, mas também, essa coisa de São Paulo, de todo mundo ir direto, e fazer festa, e não sei o que, mas, enfim, as pessoas têm esses comportamentos diferentes, mas também, na balada, traz o mundo corporativo, né, porque também, ninguém, enfim, sabe a coisa, essa expressão, bater cartão, em algum lugar, que eu acho muito, muito, é um trabalho, você tem que ir, né, e pensando um pouco, na ideia de desconhecido, né, e, queria que vocês comentassem, como é que é, porque, nossa, essa história, eu me recordo claramente, quando você contou, essa história de conhecer um ar, só muito de adulto, como é que vocês lidam, e acho que também, o formato, tanto eletrônico, ou como talvez, a sua ideia de vir do eletrônico, o papel, que essa também não sabia, como é que funciona, né, porque, essa coisa do Facebook Live, por exemplo, é o desconhecido, né, a gente está ficando cada vez mais, na experiência, mas, quem viu a primeira transmissão, lá, e algumas começaram tortas, agora a gente já está no plano do conhecimento, né, então, como é que funciona? Ligar com esses conhecidos, então, refraseando, então, tem tantos tempos formais, né, assim, da forma na qual você escreve, né, mas também, os temas, é, eu acho que eu sou, a minha grande motivação é justamente isso, é descobrir, como fazer, o que fazer, eu estou escrevendo um romance agora, que eu não sei para onde ele vai, eu sei que ele está indo para algum lugar, e eu só continuo escrevendo que eu quero saber, onde vai dar, né, eu não, eu não escrevo com esse planejamento, eu até tenho um planejamento, a história vai se dar assim, 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 mas, os personagens, eles teimam, eles têm, suas próprias ideias de como conduzir a história, então, eu prefiro, conhecer, ver como eles vão lidar com aquilo, como que, e até descobrir os próprios personagens, sobre quem eu estou escrevendo, eu acho que é sempre uma descoberta, escrever, é sempre uma investigação, você descobrir, ali, sobre aquele personagem, no processo acabar descobrindo sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo que você está escrevendo, e isso escrevendo e lendo, principalmente, ler também é investigação, não é só quando a gente lê mistérios, e romances policiais, a gente está fazendo investigação, acho que é qualquer tipo de literatura, a gente está fazendo isso, e em relação ao formato, eu sou meio a Corina, a minha personal exploradora, assim, porque quando eu resolvi fazer, e-zine, eu queria realmente, sair um pouco da internet, por mais que eu ainda more lá, apague o aluguel e tudo mais, eu queria sair um pouco desse contexto, porque primeiro, as mecânicas da internet, elas deixam o nosso comportamento, um tanto viciado, a nossa leitura vai ficando mais passiva, a gente recebeu o que cai na timeline, e aí, você não conseguir divulgar o seu trabalho, porque você tem que pagar, para você estar na timeline das pessoas, então, enfim, essas dinâmicas vão ficando viciadas, por causa, enfim, de como os sites ganham dinheiro, como as grandes empresas ganham dinheiro na internet, e aí, eu resolvi sair disso, justamente, para buscar um contato mais próximo, com a pessoa, porque é muito legal você receber uma cartinha em casa, é uma coisa meio íntima, meio próxima, e como na minha newsletter, eu tentava fazer isso, por e-mail, as pessoas se sentiam realmente, vou ler aqui o e-mail, ler uma historinha, tomando meu café, com o e-mail lá na cara, não importa, e aí, eu resolvi, como tornar isso ainda mais íntimo, vou fazer impresso, chegar na casa das pessoas, todo mês, ó, mas aí, eu não me atinei, a dificuldade que seria, porque o trabalho que dá, mas assim, no primeiro foi um desespero, porque, é o que você falou, das transições também, a gente tá, no primeiro é sempre, opa, vamos fazer um jeito que dá, entendeu? E aí, eu fiquei desesperada, eu pensei, eu vou cancelar, não vou fazer mais, mas aí, quando, à medida que você vai fazendo, você vai, a refeição, ela te... Gente, isso aqui chega num saquinho plástico, na sua casa, lindo, tudo organizado, tá vendo? Porque ela ilustra também, é incrível, é muito linda, vocês podem dar uma olhadinha, vou até passar, vou até passar. É, como as pessoas que estão aqui, na pateia, tem uma pateia gigante aqui, caravana de vários bairros aqui, por isso que a gente tá bem pertinho, assim, pra poder caber tudo. E aí, mas esse é um processo de descoberta, de como fazer o zine, como funciona a minha criatividade, como funciona o meu modo de trabalho, então, é meio que uma descoberta pessoal também. Que legal, é interessante você falar isso, porque eu tô vivendo, esse momento de sair da internet, e tentar construir um livro. Primeiro, Carolina, é um momento bem curioso, assim, ele tá sendo mais difícil do que eu imaginava, assim, com toda certeza, até tava brincando outro dia num almoço, que gente, daqui pra frente acabou essa palhaçada, só vou escrever conto de 10 páginas, porque eu vou juntar 10 contos e o livro tá pronto, sabe? Porque eu olho pros meus continhos, e às vezes eles têm cinco linhas, às vezes uma página, uma página e meia, e aí a hora que eu juntei tudo, eu falei, gente, olha esse mundo de contos, como eu vou organizar isso, como que eu vou fazer capítulos, pra isso continuar interessante, legal, pra ter uma linha boa, assim, foi o primeiro desafio que eu encontrei, por causa do formato, né? Porque eu não comecei a escrever, pensando, poxa, vou fazer um livro, ele vai ter tais e tais capítulos, a estrutura é essa, e não me arrependo disso, foi muito legal o processo, a forma orgânica como uma coisa foi acontecendo, só que eu encontrei esse desafio na outra ponta, né? E agora, como que eu organizo tudo isso, né? Então, é curioso fazer essa transição, né? De um formato pro outro. E ao mesmo tempo, é interessante escrever no Facebook, é interessante essa experiência, por causa desse contato direto que você tem com as pessoas, sim, é muito imediato, é muito... E às vezes ele se expressa de formas que você nem imaginava, né? Porque normalmente, infelizmente, às vezes a gente acaba esperando uma forma quantificada de afeto, né? A gente é condicionada a pensar que quantidade de likezinha ali, de comentário, é o que conta, sabe? E aí, esse ano eu tive uma reviravolta, Esse pensamento, que eu lembro que eu tava no meio do carnaval, assim, tipo, no final de um bloco, já, né? Tipo, descendo a curva já. E aí surgiu... A escritora. A pessoa que pensa nesse momento sobre isso. Escritora ou uma boa bebedora de catuaba? Talvez os dois. Eu sei que nesse momento surge um amigo, assim, um amigo com quem eu já só tenho contato por Facebook, né? Essa galera de contato virtual, ele surge correndo, cortando no meio do bloco, fantasiado, incrível, ele para na minha frente, tipo, esse cara nunca deu um like num post que eu fiz, nada. Tipo, ele me abraçou e falou, cara, eu amo seus textos, é incrível, é aquele texto tal e tal. E eu fiquei, gente, eu nem sabia que você lia. Tipo, que loucura isso, sabe? Você ter essa reação, assim, obviamente eu tava um pouco embriagada, então foi um pouco mais legal, me tinha no liter, então foi mais incrível. mas é interessante, né? Você vê como, infelizmente, embora a gente tente fugir dessas lógicas, a gente acaba muitas vezes funcionando dentro da quantificação, né? A rede acaba trazendo isso pra gente e com todos os mecanismos perversos, né? De posicionamento, de o que é o processo orgânico, não orgânico e tal. Então, ah, obrigada. Então, foi interessante perceber que tem esse outro lado, né? E você perceber que, putz, às vezes, o contato é muito direto, você posta uma coisa, a pessoa já comenta, já fala, puta, isso aconteceu comigo assim, essa situação é legal por causa do seu quê, eu gostei de tal parte desse texto, você fala, puta, que legal, é muito imediato. Mas, às vezes, tem esse contato mais longo, né? Esse contato que vem depois, assim. Acho que é isso que eu busco. Isso, você deu um exemplo perfeito, assim, dessa dinâmica viciada, assim, que a gente, ah, tem que ter não sei quantos likes pra você ser alguém, aí você vê as métricas de youtuber, que tem um milhão de seguidores, você nunca ouviu falar isso na vida, mas ele tem um milhão de seguidores, sabe? E você pensa, nossa, eu nunca vou ter isso, sabe? Tem, sei lá, 200 assinantes na Zine, mas pra mim, isso é uma multidão, assim. Primeiro, pela quantidadezinha que eu tenho que fazer todo mês. Mas, o que eu busco é justamente essas métricas que a gente fica pensando, ah, não sei quantos mil likes, não sei quantos mil views, que é tudo nessas escalas gigantescas, quando, na verdade, pra mim, o interessante é esse contato, sabe? Se o que eu escrevi, alguém conseguiu se identificar, justamente porque quando a gente busca experiências da nossa vida, da vida real, de um repertório verdadeiro, isso tem muito mais chances de alguém se identificar com aquilo, até que o ressonar em alguém. E alguém vem falar, nossa, isso aqui é tudo que eu precisava ouvir, ou então, nossa, isso aqui me lembrou muito uma história, tarará, tarará. Isso que, pra mim, é o que realmente tem valor e que nenhuma rede social consegue medificar isso. Ainda. não parece que a gente possa apagar ainda também. Deve ter. E tem uma coisa louca também, queria que eu falasse um pouco a relação com o papel, porque o papel, ele tem um discurso atrás dele, que é um discurso, tudo mentira, mas que o papel fica, parece, o blog tem muito mais, fica pra sempre, aquelas bobagens que você escrevia até um lugar, as fotos rígidas, o blog, 2013, o papel, ele se esconde também, mas tem discurso do papel, então o papel, ele seria mais sério, ele teria temas mais altos, vamos supor, que a gente pressupõe uma cultura, livreza, que no Brasil isso é horrível, né? Enfim, o papel, ele tem um lugar, que eu até acho que a coisa da Zine é muito maravilhosa, porque ela dialoga muito também com isso, e a Thu é interessante, porque ela é graficamente bonita também, não é tipo a Zine, mas ela é uma Zine luxo. Nossa, vou colocar um coach assim, é uma Zine luxo. Não é bem isso, não, mas então, mas pra vocês falarem um pouco assim, como é que é, porque eu dou bastante aula de Crição Literária, né? E eu realmente, porque eu sou de outra geração também, comecei a escrever, eu publiquei meu primeiro livro nos anos 00, ainda já faz um tempo, e eu insisto bastante, não posta, espera um dia, lê um pouco mais, porque tem uma urgência da coisa de ser muito imediata, né? E eu acho que às vezes as pessoas, elas só me ouvem quando os concursos literários malditos exigem que a gente só tenha inéditos. Então, quando você joga na rede social, é uma forma de quem não. Então, queria que vocês falassem um pouco disso, porque dentro da ideia de conceitos para quem escreve, eu acho que essa é uma pergunta assim que eu ouço muito, e eu, na minha velhice, eu sou da opinião que não, calma, principalmente poema, trabalha mais uma vez, tipo, faz um poema que você tenha muita certeza, você quer postar um poema, está cheio de poema na internet de outros autores que você conhece, outras autoras, e aí você pode também postar, então eu penso muito nessa ideia de, cara, eu adorrei uma palavra para ser um gasto, é tão horrível, mas essa ideia de, eu sou responsável pelo conteúdo que eu propago, não que eu consiga, porque tem aqueles dias que a gente acorda, ou se eu ver não sei o que, aquilo te derruba, que tem coisa emocional, mas ao mesmo tempo, então eu queria que vocês falassem um pouco disso, do papel, essa coisa da urgência da rede, se um pensa mais, o outro pensa menos, o que eu acho interessante, é que a urgência desse postar, e consumir muito conteúdo, está sendo transferida para o papel, isso é o que eu acho mais assustador, porque o papel tem todo um status, tem toda uma coisa de, se você publicou um livro impresso, você está em outra categoria, de escritor, sabe? Rosa, então eu vejo a gente falando em poesia, poesia pode ser ser livre, aí, não, publicou um romance, não, 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 é muito doido isso, e aí, como se você fosse menos escritor, você ter escrito um romance, que está só na Amazon, não faz sentido muito isso, mas enfim, é assim que funciona, tem um certo status ali, o papel, e tem aquela coisa da durabilidade, e tal, isso, é, mas a internet também tem, o seu ponto durável, né, que a internet não esquece, não perdoa jamais, mas, está sendo transferida, essa ânsia do consumo, e que a gente vê a timeline, e já esqueceu do que tem ontem, e já tem que ter vídeo novo hoje, tem que ter coisa nova hoje, está sendo transferida para o papel, que as pessoas estão consumindo, livros impressos, como elas consomem posts, como elas consomem fotos no Instagram, sabe, elas têm que, uma coisa que eu vejo muito, é, é falar, eu li esse livro numa só sentada, como se fosse um elogio, às vezes tem livro, não, como realmente, você tem que ler numa sentada só, mas, isso é necessariamente, diz que um livro é bom, sabe, você ler numa sentada, como se ele fosse um post de um blog, sabe, e essa urgência, já, eu tenho que ler todos os lançamentos, agora, o que está acontecendo, sabe, se o livro está ali, você pode ler ele quando quiser, até os post, você pode ler ele quando quiser, parece que você não pode compartilhar texto de 2002, não, velho, velho, muito velho, entende, então, tem uma certa urgência, então, acho que o problema não é nem tanto os formatos, é o que eu sempre falo, as ferramentas, elas nunca são más ou boas, inerentemente, o problema é o uso que as pessoas fazem disso, então, as pessoas conseguem cagar tudo, até o livro impresso, até post, consegue cagar tudo, então, é uma coisa da, de como a gente lida mesmo, com o que a gente cria, e com o que a gente consome, é muito bom, muito bom você está falando, eu sinto um pouco isso, mas eu não sabia a frase, não, porque é verdade, tem um, uma ânsia, né, é, é curioso, você falou isso, eu lembrei que há uns anos, eu li sobre uma moda, de uma galera que estava competindo, quem percorria o Louvre mais rápido, e era uma coisa, tipo, eles passavam correndo, era tipo, eu fiz em quatro horas, e aí, tipo, não sei se entendeu direito o conceito da coisa, mas, tudo bem, é um tipo de relação, de consumo, com a arte, com as coisas em geral, assim, pensando um pouquinho na sua pergunta, né, eu já tenho uma relação um pouco diferente, né, você até imagina com o Face, assim, que eu já sou do posta, do vai, põe, assim, mas por outros motivos, né, mais pela minha trajetória de escrita, como que eu cheguei até aqui, para mim foi meio essencial, começar a postar, senão eu não ia fazer, eu não ia começar a fazer um livro, então, para mim foi uma forma de acesso, também, de começar a colocar a cara no sol, e falar, bom, beleza, estou levando a sério, estou fazendo, e de começar a trabalhar também, com isso, que eu acho que é muito importante, para quem escreve, principalmente, para quem está começando, como eu, que é, de entender um pouquinho, do seu espaço de intimidade, de entender um pouquinho, do quanto você vai se expor, para o mundo, né, para mim, isso passou, de uma forma muito material, pela questão das listas, de, o que que eu posto, só para amigos, o que que eu posto no público, tá, isso, eu acho que essa diferença, para mim, é muito grande, porque eu sei que, para o público, automaticamente, eu penso em coisas, que já estão mais resolvidas, que, putz, eu acho que esse conto, já está ok, vai embora, vai para a vida, para a minha lista, não, para a minha lista, eu posto as coisas, que eu estou trabalhando, que eu sei que, putz, gente, eu ainda penso nesse assunto, eu ainda vou voltar para esse conto, e eu não encaro esse espaço, como um espaço, de uma produção finalizada, como um espaço, tipo, o conto está pronto aqui, né, e é algo que eu aprendi muito, e aí foi interessante, essa transição das mídias, foi muito legal, porque, teve essa descoberta, que eu, depois eu pensei, putz, é muito óbvia, mas, na hora, para mim, foi uma descoberta, que é a questão da oralidade, né, do como fica o som, como fica essa narrativa, que você constrói, quando você lê, como eu escrevo, muito em ônibus, em trem, eu não quero que as pessoas pensem, que eu sou mais louca, do que elas já podem pensar, eu não fico falando, em voz alta, que eu estou escrevendo, né, às vezes eu anoto, um trechinho de uma coisa, que eu quero escrever no telegram, e mando para mim mesma, para escrever mais tarde, eu só vou, um rascunho, um e-mail, eu vou fazendo o que dá, naquele momento, né, e, então, eu não fico repetindo, eu não penso tanto, e não pensava tanto, na oralidade, e foi uma coisa, que eu comecei a reparar muito, quando eu, iniciei esse processo, de organizar o livro, porque eu comecei a ler, as coisas em voz alta, e, e falava, putz, legal, isso aqui está redondinho, né, encaixou, mas tinha outras coisas, que eu lia, e eu falava, não, assim, olhando, esteticamente, a coisa está bem resolvida, mas gente, que sonoridade árida, como está ruim de ouvir isso, sabe, então, acho que essa transição, me trouxe um pouquinho disso, assim, mas, para mim, postar, é uma coisa, é lógico que eu trabalho, muitas vezes, um texto, tem texto que vem assim, você possa e pronto, está resolvido, não penso mais nesse assunto, tem texto que você vai parar, você vai pesquisar um pouco, aquele assunto, você vai, porque eu também sou um pouquinho, nerd nisso, tipo, ah, pensei em tal coisa, sobre o dinossauro, legal, vamos ver se isso faz sentido, aí você pensa que eu estou, sobre o dinossauro, e no fim do dia, você já está lendo a teoria, de eu pelo som dos ovos, sabe, uau, enfim, e que o dinossauro, fazia pena, exato, e que o tirão do dinossauro, fazia dancinha, e tipo, caralho, o tirão do dinossauro, ele não corria, ele tinha pena, ele fazia dancinha, não era nada do que eu imaginava, tipo, é meio surpreendente, assim, mas, foi um pouco disso também, assim, de entender, que não é um espaço tão duro, tão definitivo, que eu não tenho, a obrigação de lançar ali, os textos que estão prontos, que eu nunca mais vou mexer na vida, sabe, de ter uma relação um pouco mais tranquila, também com esse ambiente, porque, essa lista, quando eu falo, poxa, eu estou postando para os meus amigos, são os meus amigos, são as pessoas que me interessam, como opinião, ou como a opinião deles me interessa, a percepção deles me interessa, então, de entender isso também, como parte da construção do processo, de continuar fazendo, que eu acho que foi mais importante, para mim, continuar escrevendo, do que, às vezes, parar e, sabe, tentar construir isso de outra forma. Vou falar, vou falar disso tudo. Vou anexar, né, a minha. Não, a gente tem bastante gente, nos assistindo, no futuro, né, no futuro, mas, também, as pessoas que nos assistem, de Uberaba, que assistem de Amsterdã, também tem, de Foz, enfim, talvez, não sei se tem, o pessoal de Fuiabá, também não sei, o Dolores está aí, do outro lado, mas, a gente tem algumas pessoas aqui, o Breno está assistindo os encontros, quase desde o início, queria saber se o Breno tem alguma pergunta. Tem. Então, pronto. O Breno é... você pode apresentar já? Sim, né? Bom, eu sou estudante de jornalismo, terceiro ano, tenho 21 anos, mas me interesso muito mais por literatura do que por jornalismo. E eu fiquei muito curioso, porque eu não conhecia vocês duas, mas eu achei que tem um ponto de encontro entre vocês, muito curioso, que a Aline disse que você trabalha integralmente como escritor independente, e aí já está a questão, né? Eu também quero seguir esse caminho. É possível fazer isso hoje, né? Como ser um escritor independente? Porque alguns tons disso você já deu, né? Essa loucura, o Zine, a Zine, como você tem que correr atrás de tudo isso. E aí, só antes de passar, a relação que eu quero dizer é porque a Adriele, ela disse que ela explora, na verdade, o espaço da corporação, daquele mundo mais cinza possível, o terno e tal, para achar algo desajustado e trazer algo de interessante. Essa oposição entre vocês duas, dá a ideia de que não tem um jeito. Hoje dá para fazer de várias formas. Mas qual a relação que vocês têm, particularmente cada um de vocês, com esse espaço de criação? Onde dá para criar? Como criar? Como que vocês encaram o mundo que está disposto para vocês? Por exemplo, por que não pensar uma ideia de um conto aqui, agora? Ou saindo daqui? Então, como que é essa atividade de criação para vocês? Primeiro, acho que eu falo essa questão de viver como... viver a escrita aqui. Nossa, as pessoas têm... E elas buscam os exemplos específicos da pessoa que só vivem de escrita e acham que é isso. Acho que cada um... não tem fórmula única. Cada um vai ter o seu caminho, a sua forma de resolver aquilo. Então, cada... Eu não sei, na verdade, eu queria que alguém me dissesse como viver de escrita, porque toda vez eu tenho que arrumar uma forma nova. Dessa vez são os vinhos, os vinhos que estão pagando minhas contas e tal. Dá para viver? Dá. Dá para viver bem? Outra história. É outra história. Mas, assim, eu sempre busquei... Desde que eu saí dessa transição de ser redatora para poder ser escritora, eu conto com o apoio dos meus leitores. Então, eu vou reinventando formas de conseguir viabilizar as coisas, né? De conseguir viabilizar o meu trabalho. E o apoio dos leitores, para mim, é a minha forma que eu consegui, né? E o apoio dos meus leitores, o apoio que eu tenho em casa também, é o que me mantém escrevendo, né? Porque eu acho muito foda, muito foda você, por exemplo, escrever no metrô. Não consigo nem ler do metrô, porque a vista já embaralha toda quando vai escrever. Então, quando eu trabalhava, eu não conseguia fazer essa... Não conseguia conciliar. E aí eu ficava pensando, por exemplo, no Bukowski, que trabalhava em uma agência de correio, escrevia. Gente, eu nunca vou conseguir. Então, ser escritora, porque como eu pago minhas contas? Então, eu tive que encontrar a minha própria forma. E aí eu busquei isso junto com meus leitores. Mas cada um vai encontrar uma forma de se manter escrevendo, seja trabalhando, fazendo evento, enfim, traduzindo. Tem gente que encontra mil formas. A gente tem que se virar, ser um pouco malabarista nessa questão. E aí você tinha outra pergunta? Não sei se é exatamente uma pergunta nova, mas é... Ah, sobre o processo. É, o processo, parte qual é pra você? Se a sua alternativa é melhor? É, a calma, seria essa, né? A calma, o sossego... Como eu funciono melhor? Como você funciona melhor? Eu funciono bem com rotinas, assim, com realmente um planejamento de um trabalho, o que eu vou fazer, metas e prazos. Porque eu descobri que eu só funciono com prazo e isso vem de agência, sabe? Eu preciso de prazos. Porque senão não sai nunca. Esse romance que eu tô escrevendo não tem prazo, esse é o problema, entendeu? Eu tô reescrevendo ele pra sempre e não sei quanto vai sair. Mas, no exemplo, tem todo mês que eu tenho que mandar. Tá lá, todo mês eu faço minha prioridade, termino e aí depois eu vou escrever. Claro que isso cria outros problemas, que agora eu tenho menos tempo pra escrever o meu romance. e eu tenho ilustrado cada vez mais. Então, assim, essas coisas vão modificando também os nossos processos, né? A forma como a gente vai encontrando de lidar com o trabalho. Mas eu preciso dessa... Eu sou bem metódica, assim, sabe? Eu preciso de uma hora, de um dia e de uma organização mesmo pro trabalho. Eu queria ser aquele estereótipo de ah, eu crio um carral, sabe? Mas, infelizmente, eu sou muito nerd. Muito bom, curioso. Bom, eu já... Funciono um pouquinho diferente, assim. Também não consigo operar no caos absoluto, com certeza. Tenho essa questão com prazo. Foi o que eu descobri quando eu fiz o primeiro projeto do livro que eu só consegui pôr de pé porque eu tinha um prazo. Então era isso, assim. Se não, eu ia puxando coisa, trazendo e tal. Então eu falei, não, tem que estar pronta até o dia tal. Óbvio que depois eu me sacaneei e tô fazendo o segundo projeto. Mas, assim, inicialmente funcionou. Esse negócio da forma de criação, né? Do momento de criar, pra mim, ele funciona de modos diferentes. Eu já comentei que eu escrevo muito no metrô, no trem, em momentos de transição do dia, no cafezinho, naquelas pequenas pausas. Mas isso funciona pra mim quando eu tô trabalhando com temas que ou me impactaram. Então é o choque com o mundo que traz esse gatilho pra escrita, né? E aí você fala, putz, eu quero agarrar isso logo e aproveitar esse momento que isso tá tão quente, tá tão vivo em mim pra colocar isso pra fora, né? Mas tem também a escrita que é o resultado de algo que você já tá maturando há um tempo, né? Que já é um tema que você pesquisou e que te incomodou de alguma forma, né? Então, o ambiente da escrita, muitas vezes, ele surge quando a ideia encaixa. Assim, quando aquela percepção que eu tinha, que eu tô misturando com alguma outra ideia, com um paralelo, ela encaixa, eu falo, putz, é isso, eu preciso escrever agora, né? Nem sempre, óbvio, dá pra escrever um conto inteiro, sei lá, tentando chegar no metrô, sabe? Nem sempre dá. Principalmente se você tiver um articulado, que é muito difícil escrever um dos articulados. É verdade, eu escrevi um conto, tipo, a luta é real, gente, é isso mesmo. Mas é um pouco isso, assim, às vezes você faz umas notinhas, né? Acho muito interessante, outro dia eu tava lendo, eu gosto muito do, você gosta muito do mar, eu gosto muito do cosmos. Eu sou apaixonada pelas cronomi e essas coisas, eu estudo. Nossa, eu tô muito super conversazinha sobre isso. Ah, que legal! Vou conversar depois. Eu tô lendo um livro, que é da Margaret Jean, que ela é uma jornalista também, e ela decidiu viajar na época que estavam saindo as últimas expedições dos shuttles, né? Aquela navezinha que parece um avião, né? Um foguete que parece um avião. E ela sentiu que ela tinha que ir atrás disso, porque era um momento único na história, e ela trabalha mais na chave da memória, mais na chave do, tipo, como as crianças vão deixar de ter isso no futuro, né? A ideia de ir pro espaço, de sonhar com o espaço, com o cosmos e tal. Mas eu acho que ela foi muito precisa nesse ponto, porque ela trabalha também com uma transição econômica muito forte. porque é um momento que você encerra essas viagens, você começa a abrir um horizonte pra exploração capitalista do espaço, né? Com força, com o recuo estatal, assim. E é bem interessante que ela fala, lá dá tudo, assim, tipo, deixa as coisas em casa e fala, eu vou atrás, eu vou lá assistir o lançamento dos últimos foguetes, assim. E ela fala, cara, e é uma coisa que eu nem pensei na hora, uma coisa meio louca, porque o lançamento, ele é uma das coisas mais difíceis de dar certo, né? Se você pensa aquele planejamento, aquele aparato da NASA, aquela coisa toda, quando você chega no campo, cara, às vezes um fio soltou, ele vai ser cancelado e vai ter só daqui a um mês, entendeu? Só que eles não sabem que vai ser daqui a um mês, então às vezes você fica lá esperando, aí tem de novo, aí volta, volta, e vira um caos, porque todo mundo gosta de espaço e vai atrás, assim. E ela se vê presa no meio, não é, não presa, ela se vê no meio desse furacão e um momento ela fala, cara, e eu tive que desenvolver algo que eu não tinha antes, que é a nota gatilho, que é, eu não vou ter tempo de escrever tudo que eu quero, eu preciso encontrar as palavras certas que vão ativar as imagens, que vão ativar o cheiro, que vão ativar a cor, o barulho, aquele sentimento daquele momento, sabe? E quando ela falou isso, eu falei, cara, é verdade, é um pouco isso que eu preciso, que eu busco trabalhar às vezes, com a nota gatilho, que não é estritamente o que aconteceu, né? E já não é o trabalho pronto dessa criação, já não é as relações feitas ali, mas é aquela notinha do Telegram para mim mesma, que vai falar, puta, lembra daquilo, você falou com tal pessoa e aconteceu aquilo, sabe? Porque às vezes são, tipo, três, cinco palavras que vão te trazer esse momento de escrita, sabe? Então, acho que é um pouco isso, trabalha mais com momento do que com espaço. Muito bom, muito bom. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não, não, não sei. Olha, a Débora, também é escritora, também escreve muito na internet. Muito. É, tem muita coisa. É, inclusive eu sempre vi a Nini, assim, e eu falo, gente, algum dia eu quero ser assim. Porque acho que você escreve há, o quê? Uns 15 anos já, né? Na internet. Nossa, não sei. Acho que sempre é muito. É muito? Ah, eu lembro de você desde sempre. Meu Deus. Sei lá, eu jogava o blogspot e já tinha ali, vai, para escrever no podcast. Mas 15 anos, há 15 anos atrás, eu acho que eu estava em fórum se escrevendo fanfics, mas sim, na internet. Ah, na internet. Sim, sim. É, eu sou a Débora, eu sou escritora também, acabei de escrever um livro no passado, de terror. Então, é. Fala, fala, tá cheio de gente assistindo. Fala o nome do blog, o nome do dia. É, meu blog é o filimpropano.blogspot e acho difícil, depois eu deixo, não sei, escrevi um livro de terror sobre relacionamentos abusivos e aí foi um capítulo por dia que eu fui subindo, assim, e foi a mesma coisa, eu tive que ter uma meta, senão eu não ia terminar, nunca. Então, eu coloquei lá a metinha, terminei, agora eu acho que eu estou de ressaca literada, nunca mais consigo terminar. É ruim, ruim. Também comecei a trabalhar, né, porque a gente tem que se compreender de algum jeito. Também sou a redatora, publicitária. Não está indo, é da Merrine, é um lugar menos horrível. Como você faz para escrever no ônibus? Tipo, é no caderno mesmo? É no celular? Nos dois. Nossa, como? Depende muito da viagem. Não, se for mais tranquila, é no caderno, porque eu acho mais gostoso, assim, mas se há um metrô, por exemplo, alguma coisa, que eu tenho menos espaço também, eu escrevo bastante no celular. É, é uma coisa que eu falo, mas a Aís que quer perguntar? É, acho que sim. Não sei, eu sou a mulher da pessoa. ela vai falar da sempre existência, para a gente falar isso na rede. Isso é de presença. Não, não é de presença, é um potência. Uma coisa que eu comento muito é a importância do método de anotar, porque às vezes a gente anota as coisas muito caóticas. Eu acho bom ter vários caderninhos, mas é bom valorizar o projeto que a gente está fazendo. Acho que isso tem um pouco a ver com o prazo, porque você tem que ter um projetinho, porque o prazo só nasce quando você tem um projetinho, né? E a coisa dos cadernos, eu acho muito bom você ter um caderno para tal coisa. inclusive nos eletrônicos, porque eu tenho a impressão que as pessoas anotam muita coisa, mas aí, como elas não valorizam muito o que elas estão fazendo, então tem um boicote, a bagunça ser um boicote, né? Então acho que também na hora de anotar, a gente tem que ter um certo amor pela nota, né? Então anotar tal coisa, tipo se é poesia, anota no caderninho da poesia, e aí pode ser em qualquer coisa, desde os blocos eletrônicos, mandando para si mesmo, e-mail, até no vai do papel, né? Então acho que também a gente cuidar, dos rascunhos e das notinhas, adorei essa expressão, nota gatinho. É tua, Adela? É dela, é dela, é da Margaridinha. Ah, eu vou usar. Bem legal. Bem lindo. Ah, enfim, eu queria convidar vocês para ler alguma coisa. Eu queria ler, me presta esse zinho, eu acho que tem, eu queria ler um textinho, que é meio que um conselho também, que eu pensei, estou no programa conselhos, para quem escreve, vou ler um conselho. Jornadas. Saber para onde se está indo, parece um conselho sensato, ou uma preocupação básica, de quem quer chegar em algum lugar. É quase uma cobrança, beleza, você está aí caminhando, mas sabe para onde está indo? É bom ter tudo planejado, saber como se faz, ensaiar o caminho, antes mesmo de vestir os tênis, para muitos, antes mesmo de pôr os pés no chão. A preocupação de não errar, estamos esquecendo algo? Será que é assim mesmo que se faz? Mas, espera, deixa eu ver mais alguns tutoriais no YouTube, pegar algumas dicas como profissionais, e ler todos os livros sobre o assunto. Como enfrentar o caminho das pedras sem escorregar, ter um tom feio, e ferrar os joelhos para o resto da vida. É preciso saber, ter sua motivação bem desenhada, se vou dar esse passo na minha vida, ele precisa ser o melhor passo da história, um grande passo para a humanidade, etc. Preciso saber como, não posso errar. Muitas caminhadas acabam acontecendo apenas na esteira da nossa mente, traçamos o caminho e todos os seus porquês, mas vamos adiando o andar. Andar deveria importar mais do que andar certo. Claro que isso é uma metáfora, pelo amor de Deus, não vai inventar de fazer atividades físicas de qualquer maneira, ou de sustentar uma postura que faz você parecer um boneco inflável. Cuidar da postura, aliás, é um conselho que as pessoas deveriam levar mais a sério, mudar até a autoestima. O que fala é que algumas dessas preocupações nos paralisam, e não deveriam. Para que pôr os pés na estrada, só quando você já tem a segurança de por que resolveu fazer isso? O caminho mais do que os mapas ensinam o caminho. Somos seres caminhantes, e não é à toa que temos bundas tão avantajadas. Sério, pesquise sobre. Ser bundão, nesse sentido, é ter a substância para avançar longas distâncias, conquistar novos espaços, ir aonde os que vieram antes de nós jamais foram. E você acha que os nossos antepassados olharam o Google Maps ou fizeram um Bullet Journal com planejamento de como atravessar o estreito de Beringue? Pense nos riscos que enfrentaram de pés descalços só para morarem em um lugar menos gelado, de preferência com água de coco. Às vezes, precisamos permitir que o caminho nos ensine. Com tombo, sim. Escorregões dignas de videocassetadas, principalmente. Mas confiar no processo, porque o meio do caminho é o melhor lugar para descobrir por que estamos andando para início de conversa. A gente tem a ver com o que a gente estava falando, a gente publica rastunho, publica sério. Eu acho que a gente tem que se permitir também errar, né? Porque senão, como chegar no bem resolvido? Sim, escolha boa. Bom, vamos lá. Eu trouxe dois textinhos, como eles são pequenininhos, acho que dá tempo, né? Sim. Bom, vamos lá. O primeiro é dessa série da Berrine, que eu comentei com vocês, que foi o meu começo aí na escrita, que é bem curtinho, ele chama Apocalipse. O que poucos sabiam é que seriam dois, e não quatro, os cavaleiros do Apocalipse, que trariam nas mãos apenas a peste e a guerra, e que partiriam, tão logo terminassem de instalar o novo ar-condicionado da empresa. Quem sabe que brinca um pouquinho com isso? E o segundo eu trouxe um celular, dá pra dizer que é verdade, que eu realmente tomo essas notas e eu mando nesse grupo, que tem uma pombinha me encarando. É muito bom, porque sempre me estimula a escrever quando ela tá me olhando assim. Esse segundo chama Retorno à Infância. O buraco no asfalto surgiu discreto e cresceu com o tempo. Logo, braços solícitos colocaram um cone sinalizando o local. Antes do entardecer, ele já havia sido esmagado tantas vezes que as peças laranjas se colaram ao chão, imitando os pisos de caquinhos das casas antigas. Então, foram entregues aos para-choques, nessa ordem. Uma estaca, um caixote, dois galhos e um cavalete. Hoje, vi que com os restos de todos esses materiais, foi erguida uma pequena estrutura. As ripas de madeira apoiadas formavam uma tenda e um novo galho. Pincado no meio do buraco, recebeu um pano de prato na ponta, fazendo, às vezes, de bandeira. Ao que tudo indica, desistiram de salvar os carros e decidiram fazer um forte. Aplausos Aplausos A primeira já está transcrita pela Vitória. O texto vai entrar na São Paulo Review em setembro. Então, em cada conversa dessas, vai ter um texto escrito, mais organizado, das principais discussões. E a ideia, enfim, é que a gente continue esse papo. Eu queria agradecer a todo mundo do futuro, do presente, dos que estão aqui. Um beijo para quem vai transcrever, vai ter um trabalho a massa. E essa daqui, sabe que eu estou pior? Porque eu agora estou ouvindo com a cabeça de quem transcreve. E acho que esse foi dos desafiadores. Então, a Vitória... Desculpa, a Vitória. Foi sem querer. Não, eu sempre falo as minhas falam isso não precisa, elas falam de um jeito, mas é porque também, enfim, mas vamos fazer. Então, gente, muito obrigada e até as próximas, né? Tchau.